Fala, galerinha do Bimim! É isso aí. Até que, enfim, estamos chegando aí na aula nova, né? Acabou o monguzi. Agora vamos começar a brincar com TDD. Então é isso. A aula agora é TDD, né? Pra quem não sabe o que é TDD, vai descobrir hoje. Pra quem já sabe, vai pegar uns conceitos legais. Pra quem sabe mais que eu, vai apenas ver algo talvez diferente. Bebeza! O que é o TDD? TDD é o desenvolvimento de software oriental a testes. O que é isso, hein? É um paradigma? Sim, é um paradigma de programação. É uma técnica de programação. Será introduzido mais detalhes como usar o TDD no Node, em específico. Mas ele serve pra qualquer linguagem. Qualquer plataforma. Quem criou e por quê? Quem criou foi um tiozinho chamado Kent Beck, que eu particularmente sou fã, e o admiro muito. Ele é criador do TDD, criador do XP, que é uma metodologia ágil, e é um dos caras que assinou o Manifesto Ágil. Então o cara é foda. Beleza. Kent Beck é um engenheiro de software americano, criador do Xtreme ProGamer. E do TDD, e ele foi um dos signatários aí do Manifesto Ágil, segundo a Wikipédia, né? Como que funciona o TDD? O TDD, ele é uma metodologia... Muita gente fala, ah, TDD é teste. TDD é uma técnica de design. Existe um programador brasileiro famoso, estudioso de TDD, que trabalha na Caelum, que chama-se Maurício Anish. Ele fez o mestrado dele em TDD, e faz o doutorado também. Isso eu acompanhei, li alguns livros dele. Ele diz que o TDD é uma técnica de design, e eu concordo com ele. Pra mim, o TDD é uma técnica de design. Porque ela vai ajudar no design dos seus módulos, né? Não é um design que fica bonitinho, não. Você vai ter passas enxutas, que fazem muito com pouco. Vocês vão entender isso melhor no código. Beleza. O TDD, como que ele funciona? Então, o Core of TDD, né? Eu gosto muito dessa imagem, todo mini curso de TDD que eu vou dar o Guzuela. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai criar um teste que falha. Como assim, um teste que falha? Sim, você vai escrever um teste que falha. Um teste que não testa, que testa alguma coisa que nem existe. Certo? O nosso exemplo, o primeiro exemplo, a gente vai criar uma calculadora, a gente vai começar com o Baby Step, que é criar um log, e vocês vão perceber logo de cara que eu vou criar o teste antes de criar o código. Então, você cria o teste, você faz ele passar o mais rápido possível, né? Fazendo ele ficar verde. Vocês vão entender isso quando a gente estiver usando os frameworks de teste aí. E depois, você vai refatorar pra limpar o seu teste. É a terceira etapa. Certo. Por onde começar? Como eu disse, a gente vai começar pelo teste, e a gente vai seguir passo de bebê. Então, a gente vai fazer pequenos passos pra ir incrementando aos poucos os testes. E o momento que a gente perceber que o teste, que a classe, que a nossa função está ficando muito verbosa, é a hora de refatorar. E sempre lembrando, a gente refatora no verde. Eu tenho um defeito que às vezes fica refatorando ali no vermelho. É errado. Certo. Como que a equipe do Node pensou sobre o TDD? A equipe do Node é muito séria contra isso. Eles criaram um módulo interno chamado Assert pra fazer teste. Muita gente gosta do Assert. Muita gente não gosta. Eu, particularmente, eu não comecei fazendo TDD com o Node usando o Assert. Eu comecei usando outra biblioteca de terceiro. Hoje, eu também utilizo o Assert por causa de muitos projetos que open source utilizam ele. Beleza? Então, hoje eu falei. O Assert é a biblioteca nativa do Node. É interessante vocês saberem o TDD porque qualquer projeto de médio port open source que vocês queiram contribuir é obrigatório saber o TDD porque, geralmente, você tem que criar um teste pra testar um bug, uma funcionabilidade ou algo novo que você queira incrementar. Tá ok? Então, vamos ver nossa agenda aqui de hoje. A gente vai ver o BabySteps. Acho que eu escrevi errado aqui. BabySteps, a gente vai fazer um Hello World. Depois, a gente vai conhecer o Assert. Vai criar uma calculadora de somatório usando o Assert. Vai conhecer o Mocha. Esse Mocha, ele é um test runner, né? A sinônimo do Gulp, do Grunt, que são test runners, que eles rodam tarefas. O Mocha, ele roda testes automatizados, né? E a gente vai conhecer o Chai, que pra mim, na minha humilde visão, é a maior biblioteca de teste do Node hoje. Posso estar enganado. Ele pode ter mudado isso. Mas eu acho que ele é a mais completinha. Beleza? Então, vamos lá criar o nosso primeiro teste, porque esse negócio de ficar falando é muito simples, né? Na verdade, a gente tem que ir pro teste. Beleza? Abri meu terminal aqui, né? Vou abrir a pastinha primeiro de BabySteps. Então, eu abri meu terminal aqui, galera. A primeira coisa que vocês vão fazer, né? Criar um arquivo de teste. A pastinha BabySteps aqui, eu já criei os dois arquivos de teste. Ele tá vazio. Primeiro, eu criei o hello.spec.js. Esse spec significa que é expectativa. O teste, quando vocês forem trabalhar com teste, geralmente vocês vão ver arquivos.spec.test. Isso significa que é um arquivo de teste. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar o useStrict aqui. Vai pegar o require, vai pegar o assert, tá? O assert, beleza? Então, o primeiro teste que a gente vai fazer, eu quero criar um teste que teste pra mim uma frase. Eu vou passar uma string pra uma função e ela vai me retornar esse valor. Então, vamos lá. Primeira coisa, assert.eql, tá? Vamos usar o eql aqui primeiro. eql. Eu quero que... O que é assert? É garantia, tá? Eu quero que hello world no começo pode parecer estranho, tá? Seja igual a uma função que eu vou chamar de log hello world Então, o que que tá acontecendo aqui, ó? Eu quero garantir que quando eu passar o valor hello world pra uma função, ele me retorne esse... Ele me retorne esse mesmo valor, tá ok? Então, vamos lá. Salvei. Vou rodar o teste. Olha só. É estranho, né? Isso. Como que eu rodo o teste? Eu vou vir aqui em node Tô usando assert Hello Então, a gente já falou aqui que nem existe o hello Ou seja, o teste quebrou tá vermelho. Agora, a gente vai criar a implementação mais simples pra passar esse teste. Vou aqui no log Vou criar aqui Vou criar a função muito simples Uma função chamada log que recebe uma string e retorna Olha o baby step Ele chega a ser idiota, tá? Word Vocês devem estar pensando Ah, mas esse cara tá louco Por que ele tá fazendo isso desse jeito? Beleza? Nosso teste ainda não passa, né? Módulo Export Tem que exportar o módulo aqui Modul.export Exportando quem? O log Ok? Vamos lá Vamos rodar o teste Mais uma vez Vou limpar Ele continua errado Não passou Porque Eu não importei ele aqui, tá? Então, rr const log .barra log Beleza Vamos rodar mais uma vez Nesse momento ele deve passar Beleza Rodei o teste Agora chegou uma parte interessante Quando não aparece nada é porque o teste passou No Linux Pra quem vem do Windows não tá acostumado com esse tipo de coisa No Linux O silêncio é de ouro The silence is golden Ou seja O silêncio é de ouro Se o silêncio é de ouro O que o teste passou? Eu não quero isso Vamos criar outro teste Então Segundo teste Eu quero que o Hello World Seja assim Quero garantir que ele vai ser assim Ele tem uma exclamação Tá ok? Vamos lá Criei o teste Vou rodar o teste Opa! O teste quebrou Hello World Não é Hello World Certo? Vamos fazer o teste Passar de novo Como que eu vou fazer isso agora? Respeitando o Baby Steps Eu vou ter que fazer aqui String Né? Eu vou fazer simples aqui Diferente De Hello World Ó Hello World Vamos pôr igual aqui Pra ficar mais legal Igual Hello World Return Hello World Igual Hello World Acho que tá certo, né? Vamos lá Vamos rodar o teste Beleza O teste passou Chegou a hora de refatorar Vamos refatorar Da maneira mais simples possível Como eu sei que esse aqui é um teste bobo É só o Hello World pra gente entender Eu criei o teste Fiz o teste passar Eu vou fazer Uma refatoração simples Olha só Tô no verde, né? Lembrando Agora eu refatorei Né? Meu teste Vamos rodar os testes Lembrando que ele tá rodando os dois Eu preciso criar mais um pra garantir? Não Esse é a introdução a teste Então eu criei um teste E fiz ele passar Depois criei outro caso de teste E fiz ele passar Beleza Esse é o Baby Steps, tá? Esse é o início do desenvolvimento Orientado a testes Beleza Agora a segunda parte A gente vai ser introduzido Ao módulo Assert Então eu vou abrir aqui primeiro Eu tenho Dois arquivos O de cima Que é o meu módulo E o de baixo que é o teste Certo? Então vamos lá Lembrando Agora a gente precisa criar Uma calculadora de somatório Então vamos lá Vamos criar primeiro o teste Como sempre, tá? Vamos importar o módulo Assert Dessa vez a gente vai bancar o esperto Aqui Já vai importar o módulo add Para já não dar aquele erro A gente já está mais experiente Então a gente vai criar O nosso primeiro teste Como que funciona Uma calculadora de somatório? Ela recebe Um número ou mais E retorna o valor dele Ok? Vamos lá então Assert Ponto Icon Né? Vamos Ele recebe o 3 Eu preciso agora o seguinte Eu preciso criar um método Que vai chamar add Claro E ele vai receber dois números Qual os dois números Que eu recebo aqui Que vira 3? 1 e 2 1 mais 2 3 Né? Beleza Eu não criei código nenhum lá Mas Vamos respeitar o tdd Né? Assert Tranquilo? Estamos aqui na pasta Node Add Spec Opa! Teste quebrou Vamos fazer a implementação Mais simples possível Para ele passar Uma função Chamada Add Que recebe A E B E retorna A mais B Beleza Vamos exportar Ela Módulo Esports Add Vamos ver se nosso teste passa agora Beleza O teste passou O silence Sgold Vamos criar outro teste Ele é uma calculadora de somatório Então aqui vai ser 5 E eu quero somar 3 valores agora 1 mais 2 3 Mais 2 5 Vamos lá Rodando o teste O teste quebrou Né? 5 É diferente de 3 Então o que a gente vai fazer agora? Produzir mais uma variável aqui O teste tem que ficar verde o mais rápido possível Qual que é a implementação mais rápida possível Para ele ficar verde? Só soma mais um valor Passei 3 valores Vamos rodar o teste O teste continua quebrando Por que? Vamos rodar mais uma vez Vamos olhar o erro aqui bem devagar Acerte Ah tá Ou seja Eu consertei o de baixo Mas eu quebrei o de cima Olha que interessante If Se If c Um pouquinho If não c Returne A mais b Será que passa agora? Ele falou que Ah tá O meu linker está mandando eu criar As aspas Beleza Vamos rodar Beleza O teste passa O teste agora ficou verde galera Qual que é o momento agora? O momento É o momento de refatorar Como que eu posso criar algo Né Que Receba vários valores E vá somando Então a gente vai criar o seguinte A gente vai criar um Um slice Certo Slice Que vai ser Um array A gente podia estar usando Xscript 8 Xscript 6 Ecma script 6 Aqui pra fazer isso Tá Ficaria até melhor Mas no caso Aqui pra esse exemplo A gente vai estar usando O O Ecma script 5 ainda Eu vou fazer o seguinte Aqui ó Eu vou deletar os parâmetros Ops Vou deletar os parâmetros Aqui Certo E vou fazer o seguinte Aqui ó Vou criar uma constante Que chama args Certo Que recebe quem? Argumentos Quem é esse argumentos Aqui vocês já viram Em outra aula Se eu não me engano Do Caio Que ele explicou O que é o argumentos Quando uma função Tá em branca Ela recebe esse parâmetro Argumentos E o que eu tô fazendo aqui? Eu vou transformar Esse argumentos Certo Em um array Como que eu vou fazer isso? Primeira etapa Eu vou criar uma constante Que eu vou chamar ela de array E ela vai receber quem? Um array Ponto Vou verificar Primeiro passo aqui Eu vou verificar Se args Né Na posição 0 É um array Tá Beleza Ele é um array? Eu perguntei Ele é um array? Se ele for um array Me dá ele Tá Me dá args Na posição 0 Por que eu tô perguntando isso? Porque se eu passar um array Ali em cima Ele soma também Se não Eu vou fazer aqui Slice Ponto Cal Dou um new no slice Esse cal aqui É dou um new Passando argumentos A partir de 0 Então qualquer argumento Que eu passar ali Ele vai transformar Em um array Beleza Então agora eu vou apagar Esses dois returns aqui Tô tranquilo até agora Eu tenho um array É E como que eu vou trabalhar Esse array? Eu vou criar Uma função De reduce Pra fazer o somatório Pra mim automático Vocês tem que Se vocês não Não souberem o que é Reduce Vocês tem que ver A aula do tio Suíça Lá de programação funcional Que ele vai ensinar Certo? Eu vou passar quem aqui Pro reduce? Vou passar uma função Que eu vou chamar ela de Array De add array Certo? E eu tenho que passar Um valor inicial Pro reduce Como é uma soma Eu vou passar 0 Ok? Vou salvar Então até agora Ah tá Ele tá chiando aqui A minha identação Porque tá faltando um Então até agora Meu teste ainda não passa Eu preciso criar a função Que vai fazer Essa soma pra mim Que chama addr O que que ela recebe? Ela vai receber dois valores A e B Porque ela vai somar Essas dois valores E o que que ela vai retornar pra mim? Returne A mais Desigual B Tá ok? Olha só A função reduce Ela recebe uma função Como argumento Executa o que tem internamente E passa um valor inicial Esse valor inicial aqui Do zero Vai vir pro A E o A vai ser somado Ao B E incrementado Tá ok? Vamos lá rodar o nosso teste Se eu não digitei nada errado O teste deveria passar Beleza Falou lá que o reduce Is not a function Então provavelmente Eu fiz algo errado aqui Tá 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 Argumentos Slice Ah tá Eu errei aqui Ele deu escrever Lice Eu escrevi Escrevi Splice Beleza Vamos rodar o teste Mais uma vez Continuou falando Que não passa Reduce Então ó Constante slice Args Beleza Slice Cal Argumentos Passando zero Até que tudo bem Ah tá Esse Eu tenho que verificar Aqui no isarray Então eu tinha errado aqui O parênteses Do isarray Vamos ver agora Beleza O teste passou O teste passando Vamos criar mais um teste Que é pra gente ter certeza Né Vamos criar um 10 aqui 10 Então ali deu 5 Vamos passar aqui mais 4 e 1 Beleza Aqui dá 3 3 com 4 Peraí 6 com 4 10 Esse teste passa E eu falei que se eu passasse um array Também passa Então eu tenho que fazer Passar um array aqui Eu vou fazer isso aqui Vamos ver se esse teste vai passar Não tenho certeza Se vai passar Testando Beleza Eu tenho uma calculadora de somatório Que recebe um array Ou vários números divididos por vírgula E faz o somatório dela pra mim Tranquilo Lembrando Tem um detalhe Do assert Que é bem interessante Que eu posso Escrever dados aqui Certo Por exemplo Vamos escrever aqui Deve Retornar 10 Só um tipo de curiosidade Ele aceita isso aqui Eu posso descrever meus testes Isso aqui vai ser Atividade de vocês Porque se ele quebrar Olha só Vamos fazer esse teste Quebrar aqui 11 Se ele quebrar O que acontece Ele descreve aqui pra mim Acertou um erro Deve retornar 10 Ok Pra mim criar testes Mais semânticos Mais organizados Isso aqui vai ser A primeira atividade de vocês Vai ser Escrever mais testes E Nomeá-los Ok Beleza Agora galera Eu falei que o teste Pra ele ser válido Ele tem que ser Automatizado Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Aqui No slide A gente criou O nosso primeiro teste Que foi justamente Isso daqui A gente já fez ele passar A gente já Escreveu A próxima etapa Então agora A gente vai conhecer o Mocha Fala galera Tudo bem? Vamos agora Dar uma olhada No Mocha Certo? A gente acabou de ver Como é que faz TDD de forma simples Usando NodePool Agora a gente vai usar O Mocha Então o que é o Mocha O Mocha Ele é um Task É um Test runner Ou seja Ele é um Automatizador De testes Como ele funciona? Você instala ele Globalmente Que nós vamos ver Mais adiante E Pode rodar ele Manualmente Ou de forma automática Eu vou mostrar As duas formas Ok Instalando o Mocha É muito simples Você com o seu Node.js Instalado O seu NPM Se possível Nas últimas versões Vai simplesmente Rodar o comando Como super usuário Ou se você Configurou de outra forma NPM install Menos g de global E o Mocha Vamos ver um exemplo Básico do Mocha Baseado na documentação Que eu vou explicar Como que ele funciona E o porquê Que ele é usado E o porquê Que ele é um pouco Mais organizado Do que usar O acerte Puramente com o Node.js A gente vai entender Isso agora Ok Então olha só Esse aqui é o Hello World Básico do Mocha Que vocês vão ver Na documentação A gente vai rodar ele Daqui a pouco E vocês vão entender melhor Certo? Então o primeiro passo Eu vou usar o acerte Por enquanto Que é o módulo nativo Do Node Para fazer as minhas acerções Ok Então a primeira linha Que vem do meu teste No caso do Mocha No Hello World É a descrição Do que eu vou testar Que vem aqui Nesse describe Ok A segunda linha É o teste em si Eu estou testando agora O index off O index off De algum valor Ok E a terceira linha Que é o método It Que é realmente Quem vai rodar O meu teste Onde ele Dentro desse método Aliás No callback Dessa função É onde eu vou colocar Minhas acerções Tá ok? Então isso aqui É o Hello World Olha o que ele está testando Aqui Acerte Equal Menos 1 Ele está Ele quer garantir Que esse O valor Número 5 Não tem nesse array Então ele vai me retornar Menos 1 Quando eu dou index off De algo que não existe Ele me retorna Menos 1 Certo? E o segundo teste ali O acerte Equal Também Está procurando Um valor 0 Num array Que tem 0, 1, 2, 3 Ou seja Ele não tem o teste Ou seja Ele não encontrou o array O teste passa Só que de uma forma melhor E mais organizada Que a gente vai ver daqui a pouco Então esse aqui é o Hello World Dos testes Lembrando Mocha Eu ponho a descrição Geral do teste Depois eu ponho a descrição Do teste unitário em si E por fim O método it Que descreve o teste Todos rodando Sempre com callback Tá ok? Sempre tem o callback Opa Voltei errado Vamos pra frente Onde o Mocha Fica lindo Galera Teste TDD Ele tem que ser Automatizado Isso é muito importante Por quê? Porque você precisa De feedback rápido Você tem que falhar rápido O segredo do TDD É falhar rápido Por que falhar rápido? Pra você ver Onde está errando Onde seu código está cheio Onde ele está ruim E você poder arrumar rápido Não é deixar o teste Quebrar lá em produção Ou um tester Lá da outra área Encontrar o erro No seu teste Você enquanto desenvolvedor E adepto do TDD E se gostar De metodologias ágeis Você precisa De feedback rápido Pra você E pros seus clientes Tá ok? Vamos pra próxima parte Como eu já disse A grande vantagem De usar uma ferramenta Como o Mocha É ter feedback rápido Porque ele vai rodar Os nossos testes De forma autônoma Certo? Automaticamente Então Beleza Eu falei do Mocha E deixei essa descrição Pra não esquecer O Mocha É um framework Teste automatizado Sim Ele pode rodar Nosso teste De forma autônoma E eu vou mostrar Como é que faz isso Vamos pro exemplo De uma calculadora É uma calculadora simples É... Eu deixei uma implementação Simples Da calculadora E vocês vão fazer Algo mais Nas atividades Vamos pro código? Certo Olha só Esse código aqui É o código de exemplo Que tá na documentação Do Mocha Vejam que eu não tô usando Nem sintaxe Do ECMAScript 6 Tá ok? Deixa eu fechar isso aqui Pra não ficar Despertando muita curiosidade Do Tchai Que é a próxima etapa Tá ok Então vamos perceber Que eu tenho o import Do assert aqui Normalmente Como a gente já vem usando Porém eu tenho O que eu mostrei Lá no slide Que é a descrição O primeiro describe O segundo describe E o it Internamente o it Eu tenho O Assert equal Que faz pra mim A garantia Vamos ver como é que Roda isso aqui Primeiro passo Eu tenho Ver se eu tô na pasta certa Eu vou rodar o doc Exemplo mocha Então Se eu vier aqui Node Doc Exemplo mocha E rodar Ele vai dar um erro Ele não sabe O que é describe Tá ok? Então eu tenho que fazer o seguinte Mocha Exemplo Doc exemplo mocha E vou rodar Olha que diferença agora Ele me mostrou aqui A primeira descrição em cima A segunda descrição embaixo E aqui o valor do it Tá ok? Mostrou o número de testes Que passou Tá ok Eu vou copiar esse código aqui Do it Olha só Do describe aqui inteirinho E vou criar um teste de falha Aqui pra vocês verem Como que é o feedback Por enquanto Não rodando Nada automatizado E aqui eu vou pôr 1 Tá ok? Vou mudar aqui pra index 1 Vou mudar aqui pra 1 When the value is present Beleza Vou mudar Vou rodar de novo Mocha Doc E ele quebra Olha só O primeiro teste passa O segundo teste quebra Por quê? Porque 1 não é igual a menos 1 Vamos modificar aqui agora E vou colocar aqui O valor 1 Vamos ver Se esse teste vai passar Ah tá É 0 Vamos mudar lá também Porque quando ele encontra O primeiro é 0 Desculpa X Tranquilo Até agora Vamos rodar novamente o teste Rodou O teste passou Então o Mocha Ele é isso Eu lembro que eu falei Que o teste tem que ser automatizado Então vamos deixar isso aqui De forma automática É muito simples Certo O Mocha Para que eu rode ele De forma automática Na documentação Tem toda uma descrição De como faz Como aqui é uma introdução Eu vou falar Só da forma mais simples Então a Mocha Menos W O que é esse menos W? Menos Watt Certo? Que é o assistir Ele vai assistir Arquivos que eu pedi Ou uma pasta No caso aqui Ele vai assistir dois arquivos Qual? O Doc Exempl E o próximo Deixa eu lembrar o nome dele aqui Que é o Exemplo 1 De spec Aliás É só o Doc Exempl Eu vou assistir só ele Pronto Apertei E ele ficou aqui Escutando Quando eu vier aqui Por exemplo E criar um outro teste Vamos pôr aqui O próprio 5 Que é o exemplo de cima E aqui 0 Vamos salvar Salvei Cliquei aqui do lado Automaticamente Ele escutou o meu teste E rodou de forma automática O teste quebrando Ah beleza O teste está quebrando Então vamos modificar aqui novamente Para que o teste passe Certo É menos 1 Quando ele não encontra Salvei Vamos olhar agora Se o teste está passando E o teste passa Tudo bem galera Até aqui A gente deu uma introdução básica Ao Mocha Que ele é um teste Um teste runner Certo E ele pode usar Usando a opção Menos W Ele pode escutar arquivos Ele pode escutar O meu arquivo Que eu vou testar E o meu arquivo de teste No caso aqui Esse primeiro exemplo A gente escuta o arquivo de teste Beleza Vou matar o Mocha aqui Vou limpar E vou fazer o que? Nesse momento Vamos voltar no slide Para a gente continuar a apresentação Então Agora eu falei Que a gente vai fazer O exemplo da calculadora Vamos começar esse exemplo Ok TDD é seu lindo Por que eu falo isso? O TDD ele é lindo Depois que você se acostuma com ele Ele vai te ajudar muito Muito mesmo Eu garanto a vocês Que vocês vão aprender Muito mais Da linguagem de programação Que no nosso caso É o Javascript Usando o TDD Vocês vão aprender a fundo O TDD ajuda nisso Ele melhora seu código Sem sombra de dúvidas E Ele te faz um programador Mais eficiente Ok Eu amo o TDD Se você olhar no meu blog Olhar no meu YouTube No próprio Canal da Web School Só tem Coisa minha de TDD lá Apesar de eu ser iniciante No TDD Não ter nem um ano e meio Que eu mexo Eu me considero iniciante E muito iniciante Eu amo E adoro Sou fã do criador Sou fã Sou fã dessa metodologia Ela é muito boa Ok Vamos praticar TDD então A gente vai fazer agora A implementação De um método Lá da calculadora Eu vou mostrar um funcionando E a partir dele A gente vai criar os outros Para vocês verem Tanto que é simples Então olha só A nossa calculadora É o seguinte Eu vou ter dois arquivos O arquivo de Que é a calculadora Que é o exemplo 1 Certo Vou usar o assert Vou botar aqui E olha só A minha descrição Eu descrevo Que eu vou testar O módulo calc Passo um lambda Que é o callback Eu faço outra descrição Soma Off Two numbers Somar dois valores A função Que soma Dois valores Soma Deve retornar A soma De dois números Ou seja Olha o que eu vou fazer aqui Eu vou criar lá o cálculo Recebendo dois números Com o método sum Certo Ele me retorna um valor Que eu chamei de sum Eu vou usar o assert equal Onde sum tem que ser igual a 10 Vou usar esse assert deep equal Que sum é igual a 10 E o assert deep strict equal Isso aqui eu estou mostrando Só para vocês verem Que o assert existe em outros módulos Porque a primeira atividade de vocês É pesquisar esses módulos E ver como eles funcionam Tá certo É a primeira atividade de vocês Que vai ter nessa aula Beleza Deixa eu passar o slide Para frente para mim De qual é a próxima coisa Usando o menos w Eu já ensinei isso E a gente vai usar o menos w Tá ok Vamos para o próximo O td deve ser automatizado Certo Já falando sobre isso também Porque ele tem que dar O feedback básico Dos erros Né E a gente Sempre que tem um erro A gente tem que correr Atrás do verde De que verde? O verde do ciclo Que é isso aqui Red Green Refactor Então ficou vermelho A gente faz ficar verde E depois refatora Tá ok Essa é a ideia do tdd Não tem como Dar um exemplo Muito grandioso de tdd Numa aula pequena Mas A ideia é essa aqui Red Green Refatora Vamos lá para o código Criar nossa calculadora Ok Então Vamos Abrir primeiro o teste Então a gente tem aqui Aquele mesmo código Que Eu criei lá Certo Ele tem um teste De uma calculadora Certo Como ele tem esse teste Eu vou rodar ele aqui Como que eu rodo? Mocha Certo Primeiro sem o menos w Exemplo 1 Spec Rodei o teste passa Porque eu já tinha feito A implementação Tá ok Agora vamos fazer o diferente Mocha Menos w Ez1 Spec Ez1 ZS Certo Vou limpar Então agora a gente vai rodar com menos w Vamos apertar Enter Ele está escutando Vamos criar aqui Um teste Que teste Uma subtração Bem simples Como que nós vamos fazer aqui? Primeiro a gente vai copiar o describe inteiro Vamos copiar esse teste aqui Certo Deixa eu identar Ops Então está ok aqui É Eu tenho aqui O sum Certo Eu vou trocar Aqui o sum Por Sub Tá Onde está sum Eu vou por sub Certo Troquei Só não trocou a primeira aqui Deixa eu colocar essa linha Certo Troquei tudo Então a subtração de 5 menos 5 É zero né Vamos apagar isso aqui Zero Vou salvar E vou olhar o teste Opa Opa O teste quebrou CalcSum Snodafunt Ou seja Ele não existe Tá Vamos lá criar ele Eu vou abrir aqui O meu módulo Abrir Vejam que ele é bem simples Deixa eu fechar o de cima Aqui Ele é bem simples E eu vou fazer o seguinte Eu vou criar o sub Olha só Eu vou criar a função sub Que é uma função simples Né Em seguida A gente vai olhar o teste Beleza Sub Recebe também dois valores A E B E retorna Ai 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 A Menos B Vamos identar isso aqui Ali em cima Eu preciso de uma vírgula Salvei Vamos olhar o teste aqui do lado E o que aconteceu Que deu Que os erros Da hora que eu salvei lá Ele não encontrou Ele dá um z Mas aqui no final Olha só O que que tá errado aqui O sum Dois números O bom do moca é isso Eu descrevi meu teste De forma errada Eu posso simplesmente Vir aqui Como é calc Aqui vai ser sub Sub Estou refatorando Porque está verde Sub Return Sub of two numbers Salvei Vamos olhar se o teste não quebrou O teste continua passando Ok galera Isso aqui É o moca Então olha só Só recapitulando O moca Roda pra mim Os testes automáticos Só que se a gente perceber O assert Que a gente está usando Ele é um pouco pobre Ele tem só um assert Ico Se eu quiser ver um tipo Eu tenho que fazer Usar lá type off Tenho que fazer Uns marabalim Fazer marabalim Malabares Pra mim Poder fazer testes semânticos Usando um assert Pra isso A gente vai ver Uma outra coisa Vamos voltar pro slide Beleza Já mostrei o código Não deu tempo De chegar aqui Vamos pro próximo O chai O que é o chai Vamos ver Primeiro instalando Instalando o chai Então muito simples Eu dou um npm init Que eu não coloquei Aqui no slide Mas vocês tem que saber disso Pra salvar No pact.json Tá ok Dou um npm install chai Posso usar menos save Ou não Fica a critério de vocês Próximo O chai é uma biblioteca Pra serção de tdd E bdd Se eu não me engano O tio Suíça fechou Um curso de bdd Com a galera Eu também sou praticante Do bdd E gosto muito Ele serve tanto Para node.js Quanto para frontend Tá ok Então No frontend Apesar de eu não usar Tanto chai Ele pode ser usado E é muito bom também Ele é uma biblioteca Que substitui o acerte Certo Ela tem melhorias É melhor do que o acerte Mais simples Ele é usado Para dar maior simplicidade Aos testes Deixando eles Mais simples De ler E de entender Porque ler código É o que a gente mais faz Então se o código Tá simples de entender Na leitura Lógico Que é melhor Ou seja O chai trabalha Com três tipos De sintaxe Ele trabalha com acerte Que é muito parecido Com o que a gente Já vem usando Só que ele é um pouco Mais semântico E organizado Ele tem o expect E ele tem o showed Que são mais usados Para bdd Porém contudo A gente pode usar o expect E o showed Para fazer tdd Sem problemas nenhum O guia de referência É a própria documentação Certo Do chai Vamos para frente Então o primeiro exemplo Do chai Que é usando o assert Percebam que eu tenho lá Eu vou requerir o módulo chai Depois que ele está instalado É claro .assert Significa que eu vou usar o assert Nesse exemplo aqui É o exemplo básico Da documentação Que a gente vai Ver ele aqui Vai falar sobre Ele é o seguinte Ele tem Uma string Full Com o nome de bar E ele tem Esse segundo Objeto ali Que é o objeto tia Que é o Que ele tem O chai Tem o motica O motica E o along São tipos de chá Certo Então aqui embaixo Onde tem os testes Assert type Off Eu estou testando O tipo Da string Full Ela é um string Beleza Eu tenho um assert type Full Que é um string E eu tenho uma na frente Mais semântico Que é Falando Que tipo de string Full E das string Porque se ele der um erro Ele aparece na minha E o próximo teste Que deveria estar na linha de baixo Eu preciso arrumar esse slide Acerte ícone Full É bar Certo Ele só está verificando Se é igual Tá ok Então isso aí É um exemplo básico Esse é o exemplo básico Do uso Do assert No chai Então beleza O tio Jean está filmando Né galera Calma tio Jean Eu vou mostrar Como é que usa Vou mostrar os outros também Vamos lá Vamos para o código Ok Já terminamos aqui O moca Vamos fechar Vamos abrir a pastinha Do chai Primeiro exemplo Aqui É o doc Exemplo TDD Isso Olha só A exemplo Daquele código Agora ele está Na linha correta E eu tenho também Aqui embaixo Que eu não coloquei no slide Porque não cabia O assert Lainoff Que testa o tamanho De uma string Ou de um array E eu tenho aqui O próximo Assert Lainoff Que está testando O tamanho lá Do meu array De chave Certo Perceba que aqui Eu ainda não estou usando O moca Mas ele é feito Para usar junto com o moca Para ficar melhor Vamos rodar esse teste Aqui para ver Como é que fica Matar o moca Aqui Vamos voltar Vamos entrar na pasta Do chai Está ok O primeiro exemplo É o doc exemplo Node Doc TDD Beleza Rodei Veja que ele não fez nada O silence é gold Que eu falei na outra aula The silence is golden O silêncio é de ouro Que eu falei na outra aula Não falou nada Mas isso não é legal A gente tem que ver O que está acontecendo Está certo Mas vamos deixar Por enquanto O teste passou Vamos Pega esse Por exemplo Esse aqui E vamos modificar Aqui para bar 1 Só para ele quebrar E a gente vai rodar O teste lá de novo Manualmente Ele quebra Há sinônimo Do que acontecia Lá no assert Aqui acontece a mesma coisa Quando ele quebra Ele dá um erro Quando ele passa Ele não acontece Não aparece nada Ele fica em silêncio Rodar mais uma vez Tranquilo A gente entendeu Deu para entender Que eu posso testar Ele usando apenas Node Vamos agora Ver como é que funciona O spec Percebam que É as mesmas Os mesmos testes Porém Olha o spec O tanto que é menor Eu espero Que full Seja uma string To be a string Eu espero Que full Seja igual a bar Olha o tanto que é simples Eu espero Que full Tenha o tamanho De 3 Então olha só É semântico Eu espero Be Be Ve Regers Acho que é isso que se fala Tenha Tenha propriedade Tia Que é char Com tamanho 3 Olha que semântico Isso É muito fácil De ler Vamos rodar esse teste Aqui Certo Doc BDD Spec Olha só Size Seis gold Passou Vamos para o próximo Que é o short Beleza Olha o short O short É muito simples Também E bem legal Olha que legal Full Short Be a string Full deve ser Uma string Full Short Be equal Bar Full É igual a bar Full short Behave Length Trace E o próximo teste Então veja que ele é bem O mesmo estilo do show Do spec Contudo Ele é acoplado Ao que eu estou testando Olha só Em cima aqui Eu não disse no spec Mas o shy Por exemplo Ele Eu posso aqui na frente Chamar o spec O assert E o show No caso do show Ele é uma função Olha só Ele vai ser executado aqui Tá ok Vamos rodar esse teste Vamos lá Aqui eu vou mudar para Show Rodei Size de ouro Vamos lá Vamos para o que importa agora A gente entendeu Que tem os três estilos Vamos perceber aqui Vamos abrir o mesmo arquivo Que é o da nossa calculadora Que a gente criou já Eu já deixei ele salvo aqui Percebam que ele não tem nada de mais Vamos para o teste Vamos fechar isso aqui Vamos abrir aqui O exemplo 1 do shy Que é onde eu criei o teste Eu criei um exemplo aqui Eu criei um exemplo aqui com o spec Por que que eu criei que o spec Não usei o assert E não usei o shoot Eu vou explicar isso Existe uma recomendação Da própria documentação Que A própria documentação do shy É que o spec deve ser Usado Porque ele é mais simples E um pouco mais rápido Do que o shoot Então Eu vou adotar para essa aula O spec Né E é isso aí Esse aqui é o teste Ok Eu vou apagar esse teste Aqui de dentro Apaguei lá Porque o teste quebre Né Então vamos lá Mocha Mocha Menos w Qual arquivos que eu vou assistir O shy Exemplo O shy spec Que é o teste E o shy Exemplo 1js Olha só Tô rodando os dois aqui Opa Terminal Tô rodando os dois aqui Beleza Dê enter Ele tá ouvindo O teste passou Por que que o segundo teste passou Se ele tá vazio Porque Eu preciso De uma expectativa Dentro do teste Para que ele passe Agora eu vou voltar O código aqui Né E Veja que eu coloquei Três tipos de teste Né Três expectativas Dentro do it Tem que deixar uma consideração Sobre isso aqui Nesse momento Né Eu tenho que fazer uma consideração Sobre isso nesse momento Quando eu tenho Mais de uma expectativa Dentro de um teste Significa que eu tô testando Várias coisas Quando eu tô testando Várias coisas Ao mesmo tempo Significa que eu tô testando Comportamento E quando O que que é comportamento? Behavior Quando eu tô testando comportamento Além de eu tô fazendo TDD Eu tô fazendo BDD Certo Então isso aqui A gente tá vendo Como é que faz TDD E tá tendo uma introdução Breve ao BDD Tá ok? Uma introdução breve O BDD é muito maior Do que isso Tá ok? Vou salvar E vou olhar o teste O teste passa Porque eu já tinha Eu sabia que ele passa Eu vou fazer esse teste Quebrar pra vocês Verem o que acontece aqui Vamos tirar esse number Aqui ó E vamos pôr string Salvei Vamos olhar lá O teste quebrou Ou seja O feedback é imediato Isso é muito interessante Tá ok galera? Essa aula que eu tinha Pra falar pra vocês Sobre Mokichai Pra ela não ficar muito extensa Né Vamos voltar aqui Vocês vão ter a postila Vocês vão ter esse código E vocês vão ter atividades Certo? Nosso teste voltou a passar Eu vou matar Vamos lá dar uma olhada No slide Certo Já chegou aqui E é isso Vamos pros exercícios Eu vou falar os exercícios Bem rápido aqui Tá ok Faça uma lista De todas as funções Com o módulo assert Possui Coloque no MD Vocês vão entrar lá Na página do Node Vão pesquisar lá O módulo assert Vão ver todas as funções Que existem nele Vão colocar no MD E vai colocar no repositório Eu quero que vocês aprendam isso Modifique todos os testes Que estão no assert ICO Que é da primeira Da primeira parte da aula Certo? Para assert Deep Strict ICO Passando o valor O resultado E colocando um comentário Na frente Do que Aquele teste está fazendo Tá ok Façam isso E coloquem no MD Para mim Na calculadora do Chai Crie mais três testes Um para divisão Um para multiplicação E um para raiz quadrada Certo? Lembrando que não deve acertar A divisão por zero Tá ok? E o quarto exercício Que é complemento do terceiro Usar o SPECT Para testar a exceção Da divisão por zero Ou seja Eu tenho que ter um teste Que garanta isso para mim Que o meu código Não tem esse bug Tá ok galera? Então é isso que eu tinha Para a aula É uma introdução Eu creio Que eu vou fazer Mais uma aula De TDD Para complementar essa Mas essa aqui Já vai para vocês Aprenderem os testes lá Como é que usa no Mongoose Que o tio Jean Vai passar para frente Tá ok? É isso aí Um abraço a todo mundo Obrigado Hoje é um dia feliz para mim Eu terminei minha faculdade E agora eu vou poder Dedicar mais ao Bimim E não vou atrasar mais a aula